Já está na conta da Prefeitura de Rolim de Moura mais de 668 mil Recurso destinado para a construção da feira livre do produtor rural no bairro Centenário A empresa responsável pela construção do espaço alternativo Aqui no bairro Centenário já começou a fazer o bloqueteamento O prazo para a entrega da obra é de 150 dias A obra que já está sendo executada vai contemplar além do bloqueteamento do espaço, iluminação e a construção de banheiros A execução da obra que está no estágio inicial é de responsabilidade da Prefeitura de Rolim de Moura Que entrou com a contrapartida de 4 mil 732 reais e 77 centavos Para os moradores do bairro o espaço alternativo será de suma importância Nossos moradores poderão estar fazendo suas compras mais próximos de casa Essa emenda da deputada foi uma solicitação Na época o presidente era o Gilmar Inclusive a reunião foi toda organizada pelo Maury Anderson Na época ele era presidente da UMAN Eu não pude estar presente na reunião com todos os presidentes pelo meu trabalho Mas assim, é um trabalho que vem contribuir não só com a comunidade do Centenário E do Jardim Tropical que está próximo, mas com toda a cidade Cada benefício que os deputados, vereadores, todo o poder público Ele traz para um bairro ou para o município Ele vem de encontro com a necessidade de toda a comunidade Na verdade também é um espaço, enfim, além da feira vai servir também para eventos futuramente Então, pretendemos que sim, que seja aberto para eventos Que nós possamos estar desenvolvendo eventos culturais Que a nossa comunidade, ela é carente de eventos culturais Nós temos aí uma grande população de adolescente Que precisa ter ocupação sadia Então esse espaço ele vem de encontro com essa população E nós pretendemos sim trabalhar essa parte cultural dentro da nossa comunidade Gente